Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu só senti que ele seria muito especial para mim. Esse é o meu pai e eu fico muito feliz de ele ser o meu pai. Quando eu olho para ele, eu digo, é assim que eu quero ser. Acho que ele tinha essa força mental. Ele é extremamente forte. Ele ainda me mostra até hoje, todos os dias, o quanto ele é forte. Ele queria fazer alguma coisa que ainda não havia sido feita por Prost, nem por Senna, ou por nenhum piloto da história recente. Mas não há ninguém igual a ele. Eu fiquei com uma impressão muito forte de quanto Mikael estava disposto a trabalhar. E isso transformou a equipe. E o que Schumacher e a equipe alcançaram naquele período foi extremamente incrível. A equipe alcanç 알았어. A equipe alcançaram no privado. A CIDADE NO BRASIL